É claro que já tinha outra máquina que tava lá no nosso, assim. Nossa, Gwen tá sofrendo. Eu não ganho. Essa nota serve pra quê, Jéo? Sei não. Ela não lê as pães. Eu achei bonitinha e coloquei. Ela não lê as pães no seu pai. Nossa. É bonitinha. Escalhada das asas pra voar. Red boot da asas. Eu acho que é negócio pra você ver a hora dos outros. É pra voar. Certei que o portão já tá aberto. Vamos custom, amiga. Que custom? A quem, Gwen? É pra tu matar a gente, aí tu fica de boa. Tu descarrega a tua raiva. Gente, o que me dá raiva não é o fato de eu ser caetada nem nada. O que me dá raiva é que, tipo, eu não sou caetada. A pessoa fica olhando pra mim correndo em linha reta. Eu odeio quando faz isso, porque eu nunca acerto. Aí, tipo, eu grudo no cara. Aí, na hora que eu bato, o cara continua correndo em linha reta e a gente não pega. As pessoas não me caem, as pessoas só correm em linha reta. Vamos ver. Se eu conseguir correr em linha reta contra você, aí nós temos um grande problema. Não, mas, tipo, eu acho que é porque, tipo assim, eu sou lagado, mas eu só pego fulgada que não tem lag. Você vai fazer o que depois disso? Vai sair, vai voltar depois. Posso jogar uma customizada com a Gwen? A Gwen é toda o ódio, toda a raiva, toda a angústia no coração dela. Pra ela me matar. A Gela é focada no Dead by the Light, tipo, eu não conheço ela. Né? Em tudo que é lugar, inferno. A Gela, porra, acabei de entrar, meu coração já tá batendo. É? É cinco minutos pra entrar. Ui, é a partida. Olha, eu tô nessa porta. Não, esse mapa é um mais desgraçado. Qual é que não é? Print rush. Ela vai matar tudo longe agora, a Gela. Eu tô com a caixinha. Uau! Filha da puta! Fica aí! Que tá de sacanagem. Ah, não, ele foi lá pro killer check. O Hunter foi lá pro killer check. Fazer o que no killer check? Pegar uma... Que tava lá errando gerador. Ah, meu Deus. Esse mapa eu sou horrível. Esse mapa é horrível. Não tem nada. Não tem mais alto. Ah, meu Deus. Todo lugar que eu vou, tem alguém errando gerador. Eu mereço isso? Ah, não, 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 não. É sério. Acabei de chegar em outro gerador agora. Erraram. Terceiro. Oxi. A Gela não quer ficar fazendo. Ui, ele tá me vendo. Não, vai ver. Ui, ele tá me vendo. Ele tá me vendo. Meu coração tá batendo. Como é que isso é possível? É o quê? É Lidion. Ô, inferno. Lidion, não é difícil. Eu só quero decodificar só isso. Me deixa decodificar. Meu coração tá batendo. Delgato? Delgato. Você vai primeiro salvar, mas Delgato. Eu vou, eu vou. Eu tô aqui perto. É que tá mesmo perto de mim. Só que eu quero terminar a minha máquina, senão vai acontecer a mesma coisa que aconteceu na outra partida. Ninguém vai deixar de ficar máquina nenhuma. Exatamente. A minha tá indo com 300% Tá, né, né? Errei, buceta. Ah, buceta, errei também. Ah, caralho. Gis, tchau. Vou salvar. Você vai ter que salvar, não? Vou, tô indo. Tô chegando. Já mandei. Don't move, I'm coming. Oi. Turupão. Ai, para de correr, diabo. Errou, putz, vai, porra, que eu tanco, caralho. O que que o outro tá fazendo se terminou uma máquina ainda? Terminou agora. Eu vou tentar voltar. Caralho. Mas é a minha. Oi? Nossa, tu nem pra tancar, né? Caralho. Eu tentei tancar. Desculpa, desculpa. Desculpa, desculpa, porra. Ele foi atrás de mim? Foi. Foi. Errou, putz, errou. Errou, putz, errou. Acertei. O que? O que? O que? Pode chamar no cu, você não vai pegar eu, não, porra. Você vai quebrar esse palet, você vai quebrar esse palet. Não quero saber, você vai quebrar esse palet. Eu tenho que ter aquela perca de levantar sozinha. Você vai quebrar esse palet. Cadê a machuola? Cadê a machuola? Vai se fuder, filha da puta. Ele quebrou o palet. Isso não importa. Eu tô indo pra alguém ali que tá depois explicando. Mas o menino que ele tá atrás de mim. Não, acho que ele saiu, menino. Acho que ele saiu. Desistiu. Oxe, tá batendo aqui. Tá batendo no chão. Quer ver que me conhece? Olha isso. Tu tá vendo isso, eu? Eu não, eu tô vendo não, menino. Só tomando isso aí, eu tô me curando aqui. Meu Deus. Nossa, minha vida vai ficar 9,9, acredita? Nossa, tá. Um kit médico, nem que você vai morrer no chão. Eu não consigo ver sua aura. Não, não, eu tô com ele. Eu não consigo mais dar struggle. Por que que eu não consigo dar struggle? Me deixou no chão. Eu tô vendo sua aura, eu vou te salvar. Tá, tá, tá. Tá, tá, era só tocar em mim. Mas ele te deixou? Me botou no vasco. Não, não tá, não. Ele vai muito. Tem muita gente aqui. Tinha uma pessoa escondida, Well. Ele não vai me deixar. Ele não vai me deixar. Se eu tivesse uma perna, seria tão ruim. Tenta levantar o que tá no chão, porque ele tá atrás de mim, Well. Ele levantou, ele levantou fazenda. Ele tem a perna. Faltam dois giradores, eu tô de um 50%. Eu acho que ninguém tá fazendo depois. Eu tô com o tipo Tide Turner, né? Não, esse negócio que te bateu, é o poderzinho dele. Ele te deixa com isso. E o que diabo é isso? É, se você pegar essa barrinha, chegar no final, você cai instantaneamente. Eu vou decodificar. Amiga, você tem que curar. Olha lá, caiu, falei. Ele me pegou. Ele me pegou, eu tava decodificando. Eu vou te salvar, amiga. Fica de boa. Quem me deu isso? Foi o sobrevivente que me salvou? Não, foi o Hunter. O Hunter? O poder dele não tem que passar pra passar. Já era. Me bateu com o poder. Me bateu com o poder. Eu vou ficar. Vai, 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 vai. Ele foi atrás de tudo, não fiz eu não. Claro que foi. Ele vai ter que passar no poder. Ele vai ter que passar no poder. Ele vai ter que passar no poder. O que é, Daniel? Ai, pelo amor de Deus. Pera aí, Daniel. Pera aí, pera aí. Pera aí, Daniel. O que? Tem uma máquina boa, velho. Tem uma pessoa lagada. Tem uma pessoa lagada. Boa, meu pai. Boa, pelo menos você não foi ainda. Eu trouxe pra você. Ah, valeu. Amor, você não foi ainda. E eu vou cair. A outra tá decodificando. A outra tá parada. Abrindo o baú. Meu pai do céu. Help me, bitch. Help me. Pronto. A mulher levou um cat. Gel, vem me salvar, pelo amor de Deus, Gel. Calma, tá chegando. A máquina aqui tá boa, Well. Tem uma menina fazendo sua máquina. Fica de boa. Tem uma menina fazendo sua máquina. Aí, vai, vai, vai. Que eu vou me tirar pra eu tá curada. Aí, boa. Ele pode ter no édito. Cuidado, pelo amor de Deus. Vai muito atrás de mim. Eu vou salvar a outra menina, né? Vai. Ele tá aqui nesse portão. O portão tá aqui. Eu não vim aqui. Eu não conheço esse mapa. Eu nunca joguei nele. Eu tô levando ele pra longe do portão. Mas ele vai ficar acamparando o portão. Nossa, eu vou ter que andar pelo canto do mapa pra mim ver se eu acho o portão. Eu tava perto de um. Para, Well. Eu acho que... Para, Well. Eu tô te vendo. Me cura. Não, eu acho que... É tu? Cadê? É. É tu. Aí, eu vou... Abre o portão, Gel. Tomamos no cu. Eu vou estender roupa, gente. Calma. Bom jogo aí pra você. Obrigada. Tchau, Gwen. Beijo. Tchau, menina. Nossa, a Jana vai morrer. Não vai não. Calma. A gente consegue. Eu sei onde é o portão. Vai, vai. Leva nós, leva nós, vai. Bora, me segue. Eu só não sei se é esse que tá aberto. Nossa, ele achou lá na frente do portão. Acho que ele tem no Edmiga. Eu tenho aquela habilidade de ver o portão, Well. Você tem um negócio de pular o palitinho silenciosa, né? Não tenho, não. Fui na cara e a caralho. Eu tô bom. Nossa, a outra soltou a mão da outra. Você tá me seguindo, Well. Eu tô até de topo. Ele tá aqui, eu tô quase. Vem, Viado. Vem, Viado. Vem, Viado. Conseguimos. Viu? Só um segundo, por favor. Viu que essa habilidade de ver o portão é útil? Viu? Olha quem foi o top top top. Eu fui top top top. Parabéns. Eu tô caixando pra caralho, mano. Que foda. Foi muito legal. Oxe, ela que lute. Tô com corrida leve, suave, deixando um rastro mais discreto. Ó, boa. Essa parte aqui é boa. Deja vu. Libera a potência de habilidade de leituras de aula para nós ligar...